O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o amigo, é quem encheu de amor O mundo da magia se levantou, armado chocarei de amor A espécie é bem mais como rezar, armado chocarei de amor Ninguém é traidor, o bem é pra acabar com o seu amor Se a luz do sol não para de brilhar, segue e resiste noite e luar O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar de sangue E ver que todo mundo é capaz, viver um mundo só de amor e paz Quando faz o bem, quando só faz o bem Que a luz do sol não para de brilhar, segue e resiste noite e luar O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar de sangue E ver que todo mundo é capaz, viver um mundo só de amor e paz Quando faz o bem, quando faz o bem O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar de sangue Grande Arminha, obrigada Festa a madeira do bom, o seu cheiro bom, a madeira do meu viú Você é a fechada bem, a feira de são do chovo É a perna do sal Você é o pepe da truca, a luna de Guadalupe Você é o leiro pão bal Você é o peixe do namorado Você é a canção que eu preciso escrever ali Você é o buraco verde, a casa da Majoana É a vinha Isabel Você é o lar do meu espaço, curva de Copacabana Tudo que o rio me deu Perto, meu santo Chanto o meu perreiro Mundo meu carinho Có a glória inteiro Tudo para o coração de um brasileiro Perto, meu santo Chanto o meu perreiro Mundo meu carinho Có a glória inteiro Tudo para o coração de um brasileiro Perto, meu tida Deixe meu carinho Você é o marinho Música Música Música